Que delícia Peraí, eu lembro dessa sensação Uma poção do amor? Kobayashi, você está... Com um daqueles! Aí Lulu aprontou, né? Tadinha da Kobayashi Eu vou resolver isso rapidinho Mas antes disso, eu vou aproveitar a oportunidade Kobayashi, entregue-se todinha pra mim Por que você perdeu o tesão? Toru, você tirou o seu uniforme Olha só, vou te explicar por que os homens acham as empregadas tão atraentes